Tell me, what's happening around the city? Question number 346, B2CFR. Tell me, what's happening around the city? E aí, meus anjos, sabe responder? Paulo Almeida, and relax with 365 questions to find your English level B2CFR. Bora botar mais essa para o pacote, pessoal. Vamos nessa, vamos rumo ao certificado internacional. Tell me, what's happening around the city? Tell me, what's happening around the city? Dá uma olhada nas situações, várias fofocas aqui, como se fosse um noticiário, né? Passando aqui várias notícias sobre a cidade e tal. Ah, Paulo, não estou entendendo a pergunta. Cara, dá uma olhada aqui. Não é tudo bilingue, dinâmico, direto. Para você, adulto, que não tem tempo a perder. Tell me, what's happening around the city? Pausa, responde, volta com a gente aqui. Bora checar. Nós vamos começar com essa próxima aqui, ó. Four thieves rob three banks. E aí? Os caras estão varrendo a cidade, fazendo a vassourinha aí nos bancos. Pausou? Respondeu? Então, volta aqui. Bora checar a resposta. Ah, Paulo. Thieves have robbed three banks this year. Thieves have robbed three banks this year. Dá uma validada na resposta, pessoal. Dá uma validada. Entendeu a resposta? Beleza. Bem curtinha, bem objetiva. Só dando o headline, né? A notícia principal aqui. Então, ó. Thieves have robbed three banks this year. Olha o present perfect aí, pessoal. Have robbed. They have robbed. Falando sobre a experiência que a cidade está passando. Que os caras têm feito na cidade, né? Muito bacana. Muito legal. Respondendo a pergunta aí. What's happening around the city? Então, bora praticar a pronúncia, pessoal. Repeat. Thieves have robbed three banks this year. Muito bacana. Police caught the robbers. Olha aí. Logo depois vem essa notícia aí. Tell me, Paulo. What's happening around the city? The police caught the robbers. Olha aí. Muito bacana. Dá uma olhada aí. Four thieves robbed three banks. Depois, the police caught the robbers. E aí, pessoal? A polícia capturou os caras, né? Pausou? Tenta responder? Volta comigo. Bora checar. Paulo, the police caught the robbers when they were running away. Olha aí. Um phrase of verb bem legal, né? Run away. Dá o abra. Os caras estavam fugindo. A polícia falou aí. Parado aí. Freeze. Police. Né? The police caught the robbers when they were running away. Olha aí. Os caras estavam fugindo. Olha aí. Na surdinha, a polícia falou aí. Epa, papai. Volta aí. Perdeu, playboy. Dá uma validade aqui, meus anjos. Dá uma validade aqui. Deu pra entender? Beleza. Então, volta pra cá. Bora checar a pronúncia, meus anjos. Repeat. The police caught the robbers when they were running away. When they were running away. Olha o tempo verbal aqui, pessoal. Simple past. Ele focou no fato que aconteceu. A polícia capturou os caras. A polícia capturou os caras. Pronto. Foi um momento só. Acabou. Levou pra delegacia e rolou todo o resto, né? When they were running away. Olha aí. Passado contínuo, né? When they were running away. Muito bacana. Estavam em uma ação contínua. A polícia foi lá e pá. Interceptou os caras. Né? Muito legal. Muito bacana. Olha aí. Já vimos aqui uma resposta com o present perfect. Aqui com o simple past. Past continuous. Né? Então, bora pra próxima aí, pessoal. Depois de terem empregado os caras, bora ver mais notícias na cidade. Woman has won the lottery. Olha aí. A woman has won the lottery. Presta atenção que não é só the woman won the lottery. Não. She has won the lottery. Cara, dá uma olhada nessa notícia aqui. Pausa, responde e volta comigo. Woman has won the lottery. What's happening around the city? Paulo. The same woman has won the lottery twice since May. Cara, olha aí, falando sobre a experiência dela. O que tem acontecido. O que é que ela tem feito. Pouco sortuda com a boca, né? Olha aí. The same woman has won the lottery twice since May. Dá uma validade aqui, meus anjos. Olha o passagem, cara. Duas vezes num ano só. Ah, dá uma validade aqui na resposta. Validou. Deu pra entender? Então, volta pra cá. Bora chocar a pronúncia. Repeat, guys. The same woman has won the lottery twice since May. Since May. Twice since May. The same woman has won the lottery twice since May. Muito bacana. Muito legal. E olha a sequência aí, pessoal, né? Falando sobre present perfect, simple past, past continuous. Voltou pro present perfect, falar sobre experiência. E bora pra essa aqui, ó. No call from kidnappers. To kidnap é sequestrar. Presta atenção aqui no gif quando ele voltar. Eles estão sequestrando duas pessoas. Uma já tá no carro e a outra tá sendo sequestrada e tá resistindo um pouquinho mais, né? Então, geralmente as pessoas ligam pra pedir dinheiro, né? Mas eles não ligaram, né? No call from kidnappers. Então, pausa, responde e volta aqui. Ah, Paulo. The kidnappers haven't called and have not demanded any ransom yet. Olha aí, pessoal. Os caras tão fazendo mistério. Aí as famílias ficam preocupadas, né? Essa é uma notícia aí que pode estar rolando na tua cidade, né? De assaltos, de sequestros, no caso aqui. Sequestro relâmpago, né, pessoal? The kidnappers haven't called and have not demanded. Presta atenção aqui que é haven't, né? Present perfect. Haven't called. Have not demanded. Have not demanded. Então, haven't or have not. É a mesma coisa, pessoal. Só pra mostrar pra vocês a forma contraída e a forma não contraída. Any ransom yet. Então, dá uma validade aqui, pessoal, na resposta. Deu pra entender a resposta? Beleza. Então, se deu pra entender, bora voltar e checar a pronúncia, meus anjos. Repeat. The kidnappers haven't called and have not demanded any ransom yet. Any ransom yet. Muito bacana. Not yet, né? Porque se eles fizeram isso, é porque eles vão reivindicar dinheiro aí, pedir dinheiro aí. Olha pra próxima, pessoal. Crime has fallen. Olha aí. O crime tem caído. O crime tem diminuído, né, pessoal? Tell me, what's happening around the city? Não perde o foco da pergunta aqui, pessoal. Tell me, what's happening around the city? Ah, Paulo. Crime has fallen. Pausa. Responde. Volta aqui comigo e bora checar aqui a resposta. Pessoal, olha aqui. Since the city passed its laws last year, crime has fallen. Since the city passed its laws last year, crime has fallen. Então, dá uma validade aqui na resposta. Entende a resposta. Olha aí como é que se expressa dessa forma aí. Muito bacana, né? As cidades aprovam leis, pessoal, pra melhorar aí. Questão como lidar com o crime e com os criminosos, né? Então, dá uma olhada aí, validou. Volta pra cá, bora checar a pronúncia. Repeat, guys. Since the city passed its laws last year, crime has fallen. Então, olha aí. The city passed the laws. Então, elas aprovaram as leis. E o crime, desde lá, vem caindo. Tem caído. Então, bacana. Uma ação no passado, acabou. Mas ela teve um reflexo em outra ação, uma cascata, que tá durando até agora. Que tem ocorrido. Que tem sido realizada desde o passado até agora. O Present Perfect. Muito bacana. Utilizando o Present Perfect pra falar sobre experiências. O Simple Past pra falar sobre momentos isolados no passado. Olha aí o Past Continuous, né? O World Running. Falar sobre uma ação contínua no passado que foi interrompida por um Simple Past. Muito bacana. Muita revisão gostosa aqui. Pra quem tá entendendo, show de bola. Pra quem não tá entendendo, tá tendo um pouquinho de dificuldade. Volta, revisa. E vamos ver mais, né? Ainda tem mais um slide aqui. Dá uma olhada aqui no próximo slide. Olha aí. Tell us what's happening around the neighborhood. Agora é um pouquinho mais intimista. Não é a cidade, né? Não é a city. É the neighborhood. Yes? What's happening around the neighborhood. Paulo, não me lembro o que é neighborhood, cara. Dá uma olhada aqui. Método Bilingue, Dinâmico, Direto. Para você adulto que não tem tempo a perder. Olha aí, é neighborhood. Bacana, né? O que tá acontecendo na tua neighborhood? Dá uma olhada aí. Comenta aqui nos comentários. Deixa tuas dicas aí. Coisas boas que estão acontecendo aí, né? Então, ó. Aqui tá acontecendo muita coisa legal, olha. Violin lessons for students, cara. Deve ser de graça, né? Pra estarem fazendo propaganda. Porque deve ser de graça. Então, olha aí. What's happening around the neighborhood. Violin lessons for students. Aulas de violino pros estudantes. Poxa, bacana a galera tocando aí. Né? Muito legal. Pausou? Respondeu? Volta aqui. Bora checar. Ah, Paulo. The students have been taking violin lessons since they were three. Cara, que projeto massa. Pegar um molecada dos três anos. Então, vai gerar algum fenômeno aí, né? Isso é bem legal. Estímulo, professor. Desde criança, muito bacana. So, dá uma validade aqui, meus anjos. Dá uma validade aqui, ó. Entendeu a resposta? Beleza. Entendeu a resposta? Então, volta pra cá. Olha o que a gente tem aqui. Olha. Present perfect continuous, né? Uma ação que iniciou no passado. Tem ligação com o presente. E foi enfatizado que ela tá sendo contínua. Sem muitos gaps, né? Sem muitos espaços entre as ações. Muito bacana. Bora checar a pronúncia, meus anjos. Repeat. The students have been taking... The students have been taking... Violin lessons... Violin lessons... Since they were three. Since they were three. Muito bacana, pessoal. Olha aí. Present perfect continuous. Sempre vai ter have been, né, pessoal? Ou has been, quando for pro he, she, it, né? I, you, we, they, have been. He, she, it, has been. E o verbo de ação sempre está no gerúndio, no ing, pra ser o present perfect continuous. Como diz o nome e como mostra a estrutura. E a ideia, você já entendeu. Tá tudo show de bola. Tá gostando, pessoal? Então, taca o teu dedo aí no like, meus anjos. Te inscreve no canal. Toca no sininho pra receber nossos vídeos todos os dias, pessoal. Vai lá na nossa playlist, pessoal. Navega por lá. Todo dia tu tem aula. Todo dia tu tem conteúdo. Todo dia tu tem pergunta aqui, cara. Interação na hora comigo. Pausou. Tenta respondendo. Tá difícil. Volta. Manipula o vídeo. Faz os exercícios aqui embaixo, pessoal. Faz as revisões espaçadas que são os blocos de 10 em 10. Cara, muito suporte aí. Tem meu zap. Tá com dúvida? Manda pro meu zap. Ok? Então, ó. Vamos pra próxima aí, meus anjos. Tell us what's happening around the neighborhood. Volunteers raise money for charity. Yeah? Volunteers raise money for charity. Então, olha aí, pessoal. Os volunteers. Dá uma olhada na camiseta dos caras, né? Botar aí. Volunteers. They raise money. Raise money é levantar dinheiro, né, pessoal? Conseguir dinheiro para caridade. Muito bacana. Vender bagulho na rua, né? Isso acontece muito tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá legal? Então, ó. Tell us what's happening around the neighborhood. Dá uma pausa. Te inspira aqui na figura, na ideia. Tenta responder. Volta. Bora checar. Então, ó. Take a look here. The volunteers have raised more than $700 for charity. Legal. Grana bacana. Então, dá uma validade aqui. Dá uma entendida na resposta. Entendeu a resposta? Beleza. Então, volta pra cá. Bora checar a pronúncia. Repeat, guys. The volunteers, the volunteers, have raised more than, have raised more than $700, $700 for charity. For charity. Ok? For charity. Yeah? Charity. Charity. Muito bacana. Legal, né, pessoal? Então, ó. Deu pra entender? Então, bora pra próxima, meus anjos. Storms strike the city. Olha aí, efeitos especiais aí e tal. Então, olha, storms strike the city. Já pensou, pessoal? Muito louco, né, pessoal? Muito perigoso, né? Então, storms strike the city. Muita onda. Tell us what's happening around the neighborhood. Pausou? Respondeu? Te inspirou aqui? Então, bora checar o que que poderia ter respondido. Ficou próximo da gente aqui, ó. The storms have struck since the summer began. Ok? Olha aí. The storms have struck since the summer began. Então, olha aí, begin, begin, né? Então, o verão começou e desde então os tornados têm atingido a cidade, né? As tempestades têm atingido a cidade aí, né? Have struck. Tem caído na cidade e tal. Então, bacana. Dá uma validada aqui na resposta, né? Ó, dá uma validada. Beleza. Strike, pessoal. É atingir, né? É bater, né? No caso aqui, pode ter como ocorrido, né? Tem atingido, tem caído na cidade, né? Então, pode ter várias interpretações, várias validações aqui. A gente ficou com essa aí. Beleza. Então, volto pra chegar a pronúncia. Repeat, guys. The storms have struck since the summer began. Muito bacana. Muito show de bola. Espero que vocês tenham entendido aí. Olha a riqueza do material aí, pessoal. Usando o passado, present perfect, present perfect continuous, past continuous, simple past. Muito bacana. Muito show de bola. Vê isso em contexto misturado de forma lógica. Para que você conte uma linha temporal, uma história, né? Condicione aí as ações uma antes da outra, outra depois da outra. E por assim vai para que o teu ouvinte entenda a tua história. Entenda o que tu tá te falando. Muito bacana. É isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Relax V2CFR with 365 questions to find your English level. Encontrando ou não o teu nível de inglês. Fica com a gente. Acompanhe o projeto que tu vai estar sempre aprendendo. Porque o método aí é bilingue, dinâmico. É direto, cara. É pra você, adulto, que não tem tempo pra perder. Tá? Te inscreve no canal. Compartilha. Manda pra galera. E te vejo amanhã. See you tomorrow. Bye, bye. Bye.